Nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, uma representante da linha de cosméticos Bio-Extratos esteve na farmácia Centro Farma de Rio do Campo fazendo avaliações capilares. O procedimento é feito com uma máquina de alta tecnologia, para ver quais os problemas que o cabelo apresenta. A importância de vocês virem aqui fazer uma análise capilar, vocês vão estar sabendo o produto ideal para o seu cabelo, desde o banho de creme, desde o xampu e condicionador. E aí, se você não usar essa fix dose, você passou a tinta no cabelo.